Salve, salve, família! Meu nome é Thiago e seja bem-vindo ao Rima77. Hoje estaremos reagindo a Cut vs Tavim, pela edição de número 132 da Batalha da Norte. Então, vamos esperar uma batalha monstra, hein? Que só pelo título de Melhor da Noite a gente vai ver muita rima boa. É isso, recado dado e vamos para a reação. Eu não queria, mas eu tive que me afastar É isso aí, família, mais um react. Vai, filho, então a gente vai citar a Vim pela Batalha da Norte, hein? Então esse título aqui a gente já deve esperar muito, Melhor da Noite. Batalha da Norte brava. Oi, Aluardo, salto o beat. Tá todo mundo com a mão pra cima. Olha, ele já tá projetando o fome, ele ficou cheio. A batalha já tava com a mão pra cima. O que eu ia fazer, o que eu ia fazer com a mão pra cima? É, irmão. Não é, esse que ele faz. Ele está ali, hein? Só pode falar que o papel éите. Todo dia eu te vejo com a mão pra tomar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Quem nasceu, nasceu. Quem não nasceu, não nascerá. Que é matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. Salve, ai meteiro, ai. Ai, ô, ô. Eu sou MC fora da curva, hora de você fazer o que forno E nunca se esqueça que eu sou o padeiro que levou seu sonho ao forno Mas padeiros também erram, exageram na farinha Eu levei o seu sonho ao forno, mas você se tornou um coxinha É por isso, meu mano, que agora o assunto a te aborda Sabe muito bem que eu chego te empagando como se estivesse nessas cordas Vou jogando como o Kandri, vou rimando como o Hank Você sabe muito bem, meu mano, que você já tá morrendo Quanto cante, cê se entende, ei Sabe muito bem que nas batalhas de rima eu formei um discípulos E esses mesmos discípulos fizeram um hype, mano, falando até os contítulos Sinceramente, meu mano, cê sabe que isso é ideia burra Hoje é o garoto garim que eu vim só aqui pra te dar uma surra Você já tacou bem, mas é fácil pra você, hein, tá vindo? Vamos lá De novo, essa sua ideia ruim eu já confisto Sobre pai e filho, vai, cante, então troco o disco Você tá me batendo, eu sou massa, legal demais Sou igual massa de pão, me bate que eu cresço mais Será que eu, eu vim aqui para bater Por isso, eu venho para amassar você Eu não sou padeiro, mas cada vez que eu componho Todo mundo acha massa, eu tô fabricando o sonho Entende? É tão diferente, eu faço assim Como um padeiro, hoje cê fanece Puta vim, é, e como um doce Faço improvisação, eu sou igual rapadura É doce, não é mole não Eu estou rev Lupino? Três votos tá vim, tá vim 1x0, mas não está perdido Quem terminou o problems? E tudo que forra! É isso aí, cara! Você vai ao nosso motor! Aí! Só tem um, né, pra babu chaleiro? Só tem um, velho, só tem um! Só tem um, só tem um! Só tem um, só tem um! Só tem um, só tem um! Praça, todo mundo! Fazer, 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 galera! Já gostei! Já gostei! Já gostei! Já gostei! Já gostei! Já gostei! Essa é a vibe E faz mais E faz mais Eu quero paz, de novo esse assunto de filhos e pais O que você fazia antigamente, hoje você não faz Sei que eu tinha medo de você alguns anos atrás O seu azar é que o tempo passou, você é o fantasma do passado que já não me assombra mais Cê tá em ter zero, sem um pra bater E por isso, mano, eu sou tipo de um fio Eu tô te batendo, mano, é tipo piu-piu Igual a sua caca, eu tô tipo piu-piu Você não consegue logo, eu tô tipo piu-piu Por isso, tá ligado que a rima é tipo rara Hoje eu tô tipo o piu-pi, cê tá dando sapo Eu tô tipo o Naruto com uma rima na sua cara É parado, pensa o que você tá entendendo Eu bato, sacado, desfato, opaco Você nunca aguenta, desfato, na frente Agora, aqui, eu conto o papo, te amasso Você nunca aqui vai conseguir Aí eu papo neto, mano, então disfarça Se você quer rima, concluir, tá vindo em MC Tenho com ideia boa e não trocar fio sem gravória Vai deixar, Cante? Tá com a planta, a rima, dá pra responder, Cante Tipo kiu-kiu Você amarela, mano, tipo piu-piu Cante vai cima e gera piu-piu Arranca o seu crânio, tipo kiu-piu Mas pensado na rima do que tio-piu É por isso que eu não quero um fio-piu Cê sabe, meu mano, eu faço o que eu queria Fala da minha história, mas em minha história você nem existiria Você sabe, mano, que agora é sensinismo Eu sei igual massa de polo, quanto mais bate, mais cresce Então hoje eu derrubo sua essência de gigantismo Sem trocadilho Cante digita, né, cinta? Se meu trocadilho é sem graça, ultrapassado Por que que você me imita? Para, repara Sabi, vai tomar no seu cu Eu não falei de fazes filhos e nem falei de disco Cante é das antigas, então eu sempre fui ou disco Terceiro também, terceiro Cante palma Cante terceiro aí, perna Terceiro, terceiro Juradozinho, três, dois, um Terceiro, onde na casa? Terceiro, família Aê, aê, aê Agora é a hora que decidir tudo, pai Levanta a mão, levanta a mão Geral, geral Cante o resultado Geral, geral Tô vendo várias mãos baixadas, tio, vou olhar no olho Pouco É duas mãos só Tô vendo várias mãos, cara Dois, 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 dois O Caio Em geral, todo mundo Todo mundo com a mão Lá em cima 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 Vem com o gol do Paquetá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pisa dez do Lechimão, difícil de defender Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Lá em cima Lá em cima Oh, 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 oh Mandei ele, caralho! 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 Treze anos Só que antes eu já matei treze manos Você brinca na revolta Cê tinha medo? Poo O seu pesadelo tá de volta Oh, 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 oh Seu sagaz Eu já te falei Que cê não me assusta mais Cê mata o treze manos Eu arrimo aqui afora Hoje eu te mato Faz o L agora Oh, 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 oh No improvisado Eu faço L Te mato no beat do Aluado Aê Sou verdadeiro O beat é do Aluado Mas cê não é meu partido Oh, 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 oh Papo é pro improvisado L De Aluado Aluado é com A Eu vou fazer no free Cê é analfabeto E ainda quer ser MC Oh, 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 oh Eu peguei 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 Não entendi Que legal no free Agora meu mano Eu vou te destruir Eu sou analfabeto Eu sou consciente Analfabeto é o presidente Porque eu não posso ser o MC Mas eu faço free Porque cê é ruim Por isso não é MC Eu matei o que lua No beat do Aluado A lua tá cheia E eu matando MC Pá Você ficou no close Agora sim Pode matar Eu vou minhas frases Quanto às minhas frases Cê matou o que lua Mas cê não passou Nessas frases Então é isso família Mais um hack de pesada aqui pra vocês Que eu tivesse Que eu tivesse o Tavim Pela Batalha da Norte 2x1 Tavim Resultado justo pra mim Ele levou o primeiro e o terceiro Na minha opinião também Assim concordei com a dos jurados Pra mim ele foi superior nos ataques O Kant foi boa na resposta Nesse terceiro round Mas pra mim o Tavim Foi bem superior Ele não conseguiu Chegar à altura Do ataque do Tavim Mas pra mim é isso família Gostei dessa batalha Batalha pesada E você que gostou da reação É deixar aquela curtida Comentar aí Qual o próximo vídeo Que vocês querem que a gente reage E a gente vai estar trazendo Mais conteúdo aqui pra vocês Você que conheceu o canal agora Já deixa aquela inscrição Pra ajudar a fortalecer E continuar acompanhando É isso família Obrigado por estarem fortalecendo E ajudando no crescimento do canal Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau